Vendeu um imóvel em 2021? Então prepare-se para o declarar no seu IRS. Todas as vendas imobiliárias de imóveis, casas ou terrenos, têm que ser declaradas. E o lucro que obteve com esta venda é tributável e por isso são as finanças que vão apurar que parte desse valor constitui uma mais-valia. Mas o que são as mais-valias? De uma forma muito simples, as mais-valias correspondem ao lucro obtido numa transação de compra e venda, como é o caso de um imóvel. Este valor é calculado fazendo-se a diferença entre o valor de compra do imóvel e o valor de venda, retirando-se ainda as despesas dedutíveis com a compra e venda. Que despesas podemos então apresentar para abater as mais-valias? Custos com o certificado energético, a comissão paga à imobiliária no caso das despesas de venda e os custos com a escritura, registro predial, IMT, Imposto Municipal sobre Transmissão Anorosa de Imóveis e o IS Imposto do Selo, para as despesas de aquisição. Se fez alguns investimentos para a valorização da sua casa, poderá também incluir o valor que gastou nessas obras. As faturas e atenção destas despesas têm que estar devidamente documentadas e identificadas com o número de contribuinte do proprietário para que tenham validade legal e possam ser descontadas nas mais-valias. E como se declaram as mais-valias no IRS? Para declarar estes valores, terá de preencher o anexo GUI quando estiver a tratar do seu IRS. Tenha especial atenção às situações de heranças, pois a aquisição poderá ter sido feita em parcelas com datas diferentes. Agora, se vai reinvestir esse dinheiro? Se tiver reinvestido o valor das mais-valias ou se pretender fazê-lo nos próximos 36 meses, também terá de declarar esse valor. Esta isenção acontece em casos em que o lucro obtido com a venda é todo aplicado na compra de outro imóvel destinado à habitação própria permanente. Se tiver dúvidas, consulte sempre um especialista na área ou os serviços da Autoridade Tributária para esclarecer todos estes pontos. Você sabia? A Autoridade Tributária